E aí galera da KicksTV, estamos hoje aí em Cuiabá, Mato Grosso, para um best-trick solidário, onde eu ganhei dois shapes da Parque Skate Shop e estarei premiando o primeiro do amador e o primeiro do iniciante. É mais para o domingo não passar em branco mesmo e comemorar pela solidariedade do nosso amigo Bruno Melchior ter feito dois caixotes para a evolução de todos aqui de Cuiabá. Mato Grosso 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 Mato Grosso